Oi, moris! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou Elie Januário, profissional de cabelos naturais, aromaterapeuta e terapeuta capilar. Vamos finalizar junto comigo aí o meu corte de cabelo novo? Então, fica aí pra ver todos os detalhes. É a primeira vez que eu vou finalizar esse cabelo. Eu vou finalizar aqui junto com vocês e eu não vou mudar a minha finalização. Eu vou fazer como eu sempre fiz a finalização, claro que tomando alguns certos cuidados usando menos produto, né? A primeira coisa que eu sempre faço é utilizar um tônico capilar. Aqui dentro tá o tricoforte, tem as marquinhas aqui pra eu usar apenas 10ml dele, tá? E aí vocês vão perguntar, mas por que você tá usando tônico capilar se você cortou o cabelo? Bem, gente, por dois motivos. Primeiro, porque o tônico capilar, é claro que ele ajuda no crescimento do cabelo, né? Mas ele ajuda num crescimento mais fortalecido, tá? Desse fio de cabelo. Então, como o meu cabelo é muito fininho, utilizando o tônico, principalmente o tricoforte, que vocês sabem que eu amo, ele ajuda o cabelo a crescer mais forte, mais saudável, enfim. E sabendo também que depois que eu tive covid, né? Ele quebrou bastante, ficou bem detonadinho. E esse tônico e os tônicos, né? Eles ajudam nisso. Mas também, além do tônico capilar ajudar no crescimento, né? Dos fios de cabelo, no caso do tricoforte, ele ajuda também na oleosidade, tá? A controlar a oleosidade. Como eu tenho dermatite seborreca, meu couro cabeludo é bem oleoso, ele ajuda aí a controlar essa oleosidade. Claro que vocês estão vendo, passando e fazendo a massagem, né? Nesse couro cabeludo. Eu sempre dou prioridade aqui pra frente, que é onde eu tenho as minhas entradinhas, tá? E é onde o meu cabelo ficou mais, assim, fragilizado depois do covid, tá? Então, gente, depois de passar o tônico, eu vou dar uma olhadinha. Aqui, eu acho que ainda precisa molhar um pouco, então eu venho com um borrifadorzinho e dou uma leve umedecida, principalmente aqui na frente, que é onde ele tá mais longo. E eu gosto de finalizar com mais água, tá? Pego em seguida um olhinho. Eu vou usar esse aqui, o Argan oil da Lola Cosmetics, que tá bem no finalzinho. Mas, gente, como ele tá curto, eu vou usar um nada de óleo. Eu não sei se vai dar pra ver. Eu dei uma melecadinha aqui. E eu não vou usar nele todo, eu vou usar nessa parte aqui da frente só, tá? Que é onde tá mais comprido. Aqui, atrás, você pode dar uma passadinha, assim, bem aleatória, mesmo porque ele tá bem curto, né? Em seguida, eu sempre faço isso. Eu vou passar o creme pra pentear, tá? Como o cabelo tá curto, não dá pra dividir no meio. Então, como que eu vou fazer? Vou pegar o creme pra pentear, vou utilizar esse aqui, o Ondulando a Juba, que eu tô gostando bastante. Vou pegar bem pouquinho e vou usar o redutor de volume da Capsulin, que eu ainda tô aqui no finalzinho. Lembrando que esse produto aqui, ele tem silicone solúvel, então tem que tomar cuidado, tá? Eu uso de vez em quando ele. Pôr um pouquinho dele também na mão. Aí eu misturo os dois. E claro que eu vou começar a aplicação aqui pela frente, que é onde ainda tem cabelo. Onde tem mais cabelo. Ó, sobrou um pouco na mão, então eu vou pro outro lado. O que sobrou na minha mão, ó, que é bem pouquinho, eu vou esfregar e vou passar aqui atrás. Nessa parte que ainda tem cabelo. E aqui, na minha nuquinha, eu só vou dar aquela apertadinha pra não deixar sem nada, né, gente? Ó, tá? Mas, passar bem pouco produto. Agora sim eu economizo produto, hein? E vamos à finalização propriamente dita. Que eu vou fazer, claro, com a escovinha que vocês sabem que eu amo, que é a minha escovinha jacaré. Vou primeiro separar a minha franginha. Sempre fiz isso. Quem já assistiu vídeos de finalização aqui no canal sabe que eu sempre faço isso. Sempre separo minha franja primeiro. Pra finalizar o restante do cabelo. Só a parte da frente mesmo, gente, da franja. Ó, tá? E como ele tá curto, vai ser muito fácil, hein? Finalizar isso aqui. Vou soltar bem o cabelo. Deixa eu dar uma penteadinha só pra ajeitar aqui atrás. Agora, eu vou separar as laterais. Que como as laterais estão maiores, é onde eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado. Atrás, ele tá bem curtinho, então, não tem como eu inventar. Eu vou virar, tá? Pra tentar mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Ó lá. Como ele tá bem curtinho, eu só vou dar uma seguradinha em cima e passar a minha escovinha. Depois, você pode até soltar, assim, com a mão. Tá? Vou fazer mais uma camadinha aqui. Ixi. Em cima. A mesma coisa. Pronto. Mais uma camadinha. E aí, pra aquela apertadinha básica nem quebrar. Quem não quer, né, não se importa com a nuca tão definidinha, que eu gosto da nuca assim, definidinha. Quem não gosta tanto, pode pentear com os próprios dedos atrás, que vai ser até mais rápido, tá? E aqui na lateral, daquele mesmo jeito que vocês sempre me veem fazendo. Aqui na frente. Essa partezinha aqui, eu vou fazer o dedo lis, porque é aquela parte que não define direito, né? E o restante, só separar os... Só separar e juntar, tão vendo? As... As fitas. A mesma coisa que eu falei. Se você não quiser fazer isso, também não precisa. Só dividir com a mão. E acabou. É que vocês sabem... É que vocês bem sabem que eu gosto de definição. Gosto do meu cabelo definido. Mesmo porque... É... Se você define bem o teu cabelo, né? Junta bem, ó, os cachinhos e tal. Aqui na frente eu vou fazer o dedo lis. Você junta bem esses cabelos, ele vai durar mais dias. E também, gente, eu tô fazendo aqui devagarzinho pra vocês verem, né? No meu dia a dia eu faço muito mais rápido. Vou separar agora a franja, que eu sempre faço isso, essa parte aqui da frente. E o restante, só pentear e jogar do lado. Como eu gosto, vocês sabem, dele bem definido, eu só vou separar as mechinhas, ó, que eu penteei com a escova. E essa parte da frente, a gente continua com o bom e velho dedo lis, pra deixar ele bem certinho e bem definidinho. Ó. Mesmo esquema. Minha toalhinha de algodão e vamos tirar o excesso de produto, né? Principalmente aqui de trás, que como o cabelo tá curtinho, não pode ficar excesso de produto, né, gente? Balançar bem, pra ele ficar bem soltinho. E fazer aquele truque que eu acho que vocês já viram fazendo em outros vídeos, mas eu vou fazer de novo. Como eu não gosto de franja na minha testa, eu jogo a franja para o ladinho, pra ela ficar ajeitadinha. E aí eu pego um grampo, ó, um grampinho. E coloco nessa partezinha aqui da frente da franja, só pra segurar até secar. Depois que secar, é só amassar, tá? Que o cabelo não cai mais no rosto. E aí, amores, prontos pra ver o resultado desse cabelinho seco? Então vamos lá, hein? Um, dois, três e... E aí, meus amores? O que vocês estão achando? Vou fazer uma panorâmica aqui pra vocês verem todos os detalhes. Ó, atrás dessa nuquinha. Peladinha, sem cabelo, tá uma delícia. E aí? O que vocês acharam? Gostaram? Não gostaram? Deixa tudo pra mim aí nos comentários, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!